Fala galera, aqui é o Eric, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui com mais um vídeo de Roblox e hoje galera, estou com um jogo chamado The Doxed, que já é um jogo meio antigo, porém teve algumas atualizações recentemente minha primeira vez jogando, eu curti bastante o estilo dele, porque ele lembra bastante Free The Facility porque o objetivo dele é você hackear os computadores, só que tem muito mais um clima de hacker no jogo do que simplesmente hackear o computador, tá? eu vi um pouquinho sobre o jogo só pra ver como é que ele funcionava e não pesquisei muito mais coisas pra eu também não pegar os spoilers e eu gosto da minha primeira reação no jogo inicialmente aqui, eu já curti pra caramba os gráficos, assim, logicamente o Roblox tem um gráfico próprio, né? mas a luz, tipo assim, é tudo bem feitinho, eu curti bastante tem um meu clone ali, tem meu clone ali vamos ver o que esse cara aqui ele quer ah, tem aqui pra customizar, tem skills, skills? deixa eu ver as skills nossa, não tem skills? deixa eu ver caixas aqui eu tenho uma caixa pra abrir ah, mas tem que, ah, mas tem que comprar ah, não, 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 calma aí open crate aqui, ó abri e tá piscando, tá piscando o que que eu consegui? consegui uma cor? eu consegui uma cor e fechou a caixa tá bom, não sei o que eu consegui falta 40 segundos ali pra começar a partida e eu quero ver o que que é isso aqui é um jogo da velha ah, tá, foi o que eu joguei aquela hora eu tenho um truque, gente, pra vocês ganharem isso aqui, ó ganha sempre, ó vamos tentar esse aqui eu consigo jogar? não, não consegui bom, tudo bem eu vou esperar começar a partida aqui, daí eu volto beleza, galera, tá começando aqui agora e na hora que foi começar teve uma votação de mapas e também uma votação de modo de jogo que a gente ia jogar tinha o clássico e mais algumas coisas lá que, enfim não lembro do que que era tá, e o que que eu tenho que hackear? eu tenho que hackear a força ok eu tenho que hackear a força eu acho que cada um tem algo tem um objetivo pra hackear pelo jeito porque eu sei que tinha que hackear alguns hackeavam computadores só que assim tá muito escuro tá muito escuro ó, eu tô hackeando alguma coisa aqui não, não tô eu tenho que hackear a força primeiro só que eu não faço a ideia da onde seja a força é isso aqui? é isso aqui tá hackeando e até onde eu sei a hora que aparecer uma barrinha aqui tem que apertar o F na hora que o risco estiver na barrinha vermelha é vermelho, entendeu? e no caso aqui tem também um como que é o nome? é um CEO que é como se fosse um monstro do do Fleet Facility, sabe? que ele vai chegar aqui e matar a gente agora que eu hackeei a força eu consegui abrir aquela porta e entrar nessa sala aqui onde a gente hackeia o servidor ai opa opa nossa as vezes aparece muito rápido eu quase eu quase errei ali provavelmente se a gente errar o CEO sabe onde a pessoa erra e pode vir atrás da gente né ok cara, que da hora novo objetivo agora eu tenho que hackear os computadores ah eu acho que opa tem alguém hackeando ali já então é por partes a gente hackeia a energia aí hackeia o servidor pra daí liberar e hackear o computador eu acho eu não posso hackear isso agora consigo hackear isso aqui? consigo isso aqui é um computador? eu vou fechar isso aqui eu vou fechar opa o da hora que tipo até pra fechar a porta não é na hora, sabe? tem que hackear pera aqui e dali? isso aqui é quem? eu não sei quem é quem eu sei que tem um CEO no jogo que é um monstro só que eu não sei como é que ele é entendeu? ah, eu não preciso hackear isso agora onde é que eu sei que eu tenho que hackear? será que eu tenho que seguir aquela bolinha ali é roxa? tem uma bolinha roxa pra lá tem a saída mostrando aqui deixa eu hackear isso aqui ah encontra a saída já hackearam? ai ai que susto ai que susto cara eu tava dando meus pulos aqui achando que era o CEO atrás de mim ó um já escapou ah não esse aqui é o CEO esse aqui é o CEO ok ele me pegou ele me pegou ah ele me pegou pegaram o cara aqui também e eu fico seguindo ele eu achava que que ele tinha que bater e levar a gente pra algum lugar mas não se ele bater já a gente já é pego sabe? de primeira no caso eu vou acordar em 10 segundos ah ele me trancou aqui eu fui capturado alguém teria que vir aqui me salvar não eu não consigo ver eu não consigo ver pior que eu não sabia que ele era o CEO eu vi ele de longe eu achei normal só que daí eu vi ele com o bastão ai eu estranhei entendeu? ai que raiva cara será que alguém vai conseguir me salvar? não uma menina escapou nem pra salvar a gente aqui tá a velocidade eu acho que isso aqui é a porcentagem da nossa vida ah não tá 100% ué não tô entendendo talvez quanto mais perto ele fique de mim menos eu perco vida aqui sabe? aqui é como se fosse o freezer do Free The Facility e a gente perdeu quer dizer quem conseguiu escapar ganhou mas eu perdi né? ai que raiva mano gostei demais desse jogo eu vou continuar jogando aqui e vamos vou esperar começar outra partida e quero ver se eu ganho isso aí eu quero ver se eu ganho vamos lá tá carregando o mapa aqui já vai começar eu tava vendo aqui o como que é? o o quadro ali onde mostra as melhores pessoas e tudo mais né? eu só vou ter que tentar dar um jeito galera porque tá muito escuro se bem que no início é escuro mesmo ah se apertar Shift a gente agacha aqui ó ah tem umas passagens assim será que o CEO consegue agachar desse jeito também? seria é uma boa dúvida né? que daí eu consigo escapar dele por ali agora se ele puder ir atrás já não é tanta vantagem que daí a gente fica trancado num quarto mas tudo bem vamos hackear a força aqui primeiro simbora simbora e hackei beleza com o hack feito ah eu passei de level eu consigo hackear isso aqui? não eu não preciso hackear isso aqui não preciso hackear isso ah não posso hackear isso aqui também isso aqui é uma TV agora pra que que é? não sei entendeu? vamos entrar aqui boa hackei o que que eu vou fazer? eu vou me esconder aqui primeiro ai segura ok tem uns computadores aqui já hackei agora? ou não? não tá tudo vermelho ali ah não eu tenho que hackear os computadores é isso mesmo como é que eu hackei? ah tá é no PC aqui ó no ladinho beleza vamos lá cara eu curti demais esse jogo curti pra caramba mano e eu acho muito da hora esses jogos estilo hacking sabe? é isso me lembra tipo assim até o Watch Dogs pra quem conhece jogos aí enfim o Watch Dogs é muito nesse nesse clima de de hacking é um dos jogos que eu mais curti na minha vida não que sejam os melhores mas enfim é um dos que eu mais curti e eu adoro mano eu adoro esse esse clima de hacking aqui bom o problema é que demora pra mostrar o negócio ali tipo assim a gente vai tentar hackear ele vai mostrar uma mensagem você não pode hackear isso entendeu? só que demora demais pra poder mostrar cara e assim até agora eu vou trancar isso aqui deixa eu trancar será que o CEO consegue abrir também? é uma dúvida pode ser que ele consiga sim hum beleza eu vou tomar cuidado opa aperta o botão vou ficar esperto ali porque ele pode aparecer né ainda mais que eu não consigo escutar nada dele pelo menos eu não percebi e ele pode vir na surpresa não sei não conheço muito bem esse jogo melhor ficar mais atento né ok hackei hackei mais um PC precisam hackear seis computadores nossa mas é muita coisa dá pra passar aqui? não dá pra passar aqui? o que é isso aqui? hackeia ah acende a luz só isso só tem uma janela ali com um vidro que eu não consigo passar tudo bem não sei pra que mas tudo bem vamos abrir essa porta aqui tá pra onde eu vou? preciso hackear uns computadores primeiro né opa será que tem um aqui? vamos abrir fecha não não tem nada não sei porque eu fechei ah não nem precisou fechar mas tem um servidor aqui ó pode ser que eu consigo hackear? não não consigo ainda não preciso recarregar é opa hackear isso por enquanto é só os computadores mesmo caramba escutei um barulho que eu me assustei mano achei que fecha 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 que demora pra fechar fechou boa vou hackear esse pc aqui só que foram dois computadores de seis no total a galera não tá fazendo muito não os dois computadores que foram feitos foram eu que fiz será que eu tô encarregado dos computadores enquanto outras pessoas tá encarregada de hackear outras coisas pode ser que sim até porque eu não sei quantas pessoas tem aqui eu acho que é essa quantia aqui ó três sete pessoas tem sete pessoas aqui comigo eu acho opa subida em nível boa agora eu tenho que ver pra que serve subida em nível né libera skills consegue correr mais rápido seria interessante aqui tem um computador deixa eu ver se tem um computador aqui eu vou hackear aqui eu vou entrar tem nada tem nada só me enganou só essa porta aqui sinto que tem um computador será que esses seis computadores sou eu que tenho que hackear não é distribuído em outras pessoas pode ser que sim pode ser que eu tô focado em hackear os computadores e outras pessoas encarregadas de tipo assim do servidor por exemplo sabe aqui tem um computador não não tem computador aqui eita tô perdido eu não sei pra onde eu vou aqui não tem lugar pra ir aqui aqui deve ter aqui deve ter não tem vou deixar a porta aberta vou deixar a porta aberta por via das dúvidas ok nada hackear computadores aqui tá escrito vazio ai não 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 ele tá ali ele tá ali ele tá ali será como é que ele não me viu como é que ele não me viu calma eu vou eu vou na espreita aqui galera eu vou na espreita aqui tô hackeando isso aqui ai a luz não precisa hackear a luz não deixa escuro deixa escuro deixa escuro deixa escuro ai meu deus não sei o que eu faço aqui é um computador aqui é um computador pior que tá no aberto mano tá no aberto ele pode vir aqui a qualquer momento eu não posso errar isso aqui não posso errar ok até agora não apareceu o botão pra apertar legal que eu hackei com um tablet né o cara é hacker mesmo mano opa duas vezes seguidas que isso três calma não aparece não não aparece não vai simbora simbora terminando terminando boa terminou quatro computadores preciso de mais dois computadores só mais dois será que tem aqui será que tem por aqui problema que pra lá eu vi o CEO e eu tomei o cabreiro ele me viu ele me viu ele me viu ele me viu não ele não me viu ele não me viu tem computador aqui será que tem computador aqui pra cá pra cá onde ele tava aqui ó nossa ele passou reto como será que deve ser a visão do do CEO né mano porque pra ele não ter me visto talvez talvez porque tipo assim seja muito limitada a visão dele sabe não sei tem um computador aqui eu acho que ele tá pra lá vou terminar vou fazer esse aqui eu acho que ele não vai não vai me ver aqui não caramba mano que tenso que tenso jogando sozinho ainda é mais tenso ainda porque daí a gente não tem informação da onde ele pode tá sabe caramba mano e olha o tempo acabando ali ó cinquenta segundos e eu tô hackeando o quinto computador eu não sei se eu vou encontrar mais um porque eu realmente não sei aqui 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 30 segundos 30 segundos eu acho que dá tempo eu acho que dá tempo 33 segundos pra hackear esse PC vai dar tempo vai dar tempo se embora se embora se embora não fica aparecendo o botão não não fica aparecendo o botão não galera será que esse tempo é pra eu hackear os PCs e fugir ou será que se acabar o tempo mesmo hackeando os PCs olha lá hackei corre ai eu não vou conseguir correr gente 10 segundos não é o tempo suficiente pra fugir não 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 eu demorei eu demorei eu demorei ai o caminho não é aqui ai eu vou morrer gente não acredito nisso não acredito nisso nossa mano foi assim as duas partidas eu tava no final eu fui MVP MVP melhor jogador da partida obrigado hackei 6 computadores ou seja eu não tinha que hackear os 6 era pra todo mundo só que pode ser que ele tenha pego as pessoas ou não ou só tinha duas pessoas não sei ainda não sei como que funciona a quantidade de pessoas desse da partida e eu já tô level 4 já tô feliz então galera se vocês gostaram desse vídeo deixe o like aqui embaixo se inscreve no canal se vocês quiserem mais desse jogo deixe nos comentários se vocês tiverem dicas pra dar também manda dicas aí que eu sempre tô aceitando pra aprender a jogar melhor e etc e tal e acho que basicamente é isso espero que vocês tenham gostado valeu um abraço ergue falou tchau 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 tchau